Doutora Deolane, que mulher bonita da porra! Eu mesma, tudo bem? Prazer! Nossa, prazer! Eu vou dar um shot de chuca nessa aquela cabeça! Dá um shot de chuca pra ela! Vovô, fique à vontade! Ah, obrigada, meu amor! Tá fazendo tua unha? Acre gel, né? E eu fiquei pensando, na hora que tu vai fazer DJ, que tu toca lá, você não te incomoda? Não, essa unha, tu consegue praticar? Vai, 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 vai! Vai, se trata, garota! Da minha cola! Dançando! Tintando chambola! Greatness, Fizz! Tô te falando! O meu plano vai dar super certo! E parece, mas tu prepara! O meu plano de estratégia de marketing digital que eu fiz pro Show Marcos porco! Se liga nessa pauta aqui! Não, deixa que você ver isso aqui! Olha! Ai, tu prepara um monte de estratégia! Eu vou dar os corno da Ludmira! Mas peraí! Mas isso aqui é aqui no Chewbacca! Mas que bruxaria é essa? Não é bruxaria, Brity, é tecnologia! Fiz essa pequena montagem da Lud aqui na frente do Chewbacca! Coloquei no Instagram da conta do Chewbacca as coisas! Tá viralizando! Me dá alguns dias que você vai ver isso aqui e vai estar abarrotada de gente famosa, Brity! Então para! Ai, meu Deus! Não pode ser! Pode ser sim, Brity! Para de me golgar! Poxa, acredita no meu potencial de marketing que eu tenho da coisa da estrutura, da coisa de fazer a coisa do Instagram! Querido, esquece! Eu não vou esquecer, Brity, se eu tô todo dedicado nesse projeto do marketing! Michael, a mãe tá on! Está roteando! Não, não, não! Você tá completamente maluca! A mãe não tá on! Eu mandei um zap pra ela, apareceu só um palitinho que tá estourado, minha querida! O plano de dada dela! Isso sim! Vou pegar a boca! Michael! Disfarça! E olha quem faria! Eu falei pra disfarpar! Doutora, Brity! Minha primeira cliente é famosa! Olha, mãe! Eu tô com a filha! Como é que tu vai fazer pra atender essa mulher, Michael? Tu acabou de falar que botaram arroz de chubacos com a infecas que tu pegaram o teu gato? Como é que tu vai fazer pra atender ela? Calma, calma! Eu vou ter que dar um improviso! Eu vou improvisar aqui de última hora! Pelo amor de Deus! Faz a pose da empreendedora! Ale? Alelu! Tudo bom? Nossa! Até que fim eu achei! E aqui o salão que a Ludmilla veio? Exatamente! Tudo bem? Tudo bem, meu amor! Doutora Deolane Bezerra! Prazer! Ai, prazer! Tudo bem? Prazer! Que honra conhecê-la! Viu? Vossa excelência! Por favor, fique à vontade! Deixa eu adiantar que a gente teve um pequeno probleminha de ordem felina! Como assim? Pegaram nosso gato! Ai! Não, foi um pequeno problema que viemos a enfrentar, infelizmente! É! Mas eu vou te atender com todo carinho numa outra unidade, da qual eu estou preparado pra te receber, tá bom? Então vamos lá com a gente! É um lugar bem gostosinho, bem quentinho, você vai amar! Por favor, fique à vontade! Vamos, vamos entrando, por favor! Fique à vontade! Ah, bate o pé que eu passei pano, por favor! Maico! Tá limpinho! Obrigada! Eu limpei! Por favor, naquela cadeirinha aqui! Fique à vontade, querida! Aqui mesmo! Eu vou só chamar minha mãe rapidinho, tá bom? Com licença! Tá ok, meu amor! Atenção graça! Por favor, comparecer à recepção! Cliente das 16 horas, você chegou! Atenção graça! Cliente das 16 horas, você chegou! Porra! Para de gritaria, porra! Eu não gosto que grita! Porra! Inferno! É isso! Manhã! O inferno! Manhã! Porra! Ah, não! Doutora Deolane, que mulher bonita da porra! Eu mesma, tudo bem? Prazer! Nossa, prazer! Eu queria até falar contigo que eu tive um homem, que me deixou um filho, e eu queria a questão da pensão alimentiante. Eu posso falar contigo disso? Pode, pode sim! Eu não faço muito essa área, eu sou criminalista, mas tem um pessoal lá no escritório que faz. Viu, mãe? Mas deixa esse assunto pra depois, né? Tá! A Deolane veio aqui pra cuidar da beleza, hoje é um dia de relaxar. Vamos começar com os procedimentos? Esquece! Tá! Desistiu? Não! Por quê? Não, mãe! Vem cá! Só xixi! Ela é muito encantada! Quando ela fala assim, esquece! Ela quer falar assim! Maluca, porra! Mãe! A pessoa fala, esquece por uma coisa que ela... Esquece por uma coisa que tu quer fazer. Tu tá me deixando um pouco conf... Porra! É que assim, é um bordão que eu utilizo, então quando alguma coisa é muito legal, tipo, Tô dentro, é esquece! Esquece! Bem longo, sabe? Esquece! Tá! Bem longo! Aí quer dizer que tudo bem, tô dentro, vamos! Entendi! Por favor! É que eu não tô falando essa palavra nunca, porque meu marido nunca tá dentro, porque não é broxa, então eu nunca falo esquece, porque nunca é longo! Por favor! Entendi! Vamos arrumar confusão com a celebridade, senão daqui a pouco a senhora vai aparecer na televisão, né? Não soquei, alfinetei, não me caguei... Tem esse? Tem esse! É horrível! Eu posso só fazer uma adenda daqui rapidinho? Pode fazer uma adenda! Mas vai fazer uma adenda! Você vai fazer uma hidratação no seu cabelo? Porque acho que eu sou suspeita de chorar! Se a senhora tocar nesse fio aqui, a senhora vai sentir ansiede! Muito macio mesmo! Mas eu não vou querer hidratar hoje não, porque eu tô com um pouquinho de pressa! Vamos só dar uma clareada? Tá! Pode ser! Mas você não quer aproveitar, já que tá aqui, já fazer pé e mão? Porque hoje a gente tá com uma promoção incrível aqui na casa, né? Que é fazendo pé e mão, você ganha uma dose de um shake delicioso de fabricação própria! É o Succa Shake que nós oferecemos! Como? Succa Shake! Gostaria? Vamos fazer! Vamos fazer tudo! Vamos experimentar! Ela aceita tudo! Frito, faz um favor pra mim e pega lá o papel alumínio pra gente fazer a balaiagem! Ah, Mata! Acabei de me lembrar! Acabou! Acabou? Pega no forno, querido! Pega lá no forno de alumínio! Ah, tá! Porra! Procura as coisas antes... Aprende a procurar as coisas antes de falar que não tem! Minha mãe é igualzinha! Porra! Antes de me chamar pra procurar, vamos botar um pouquinho pé de molho numa água morna também, né? Que tá com o pé cascudo pra cacete e vai ficar aqui na labuta, né? Tá! Porra! Sinceramente! Mas qualquer coisa só precisa fazer a unha, não precisa lixar não! Ah, tá melhor! Então não vou lixar não, Mata! Pra não tirar o trabalho! Ah, não vai dar trabalho mesmo! Mãe, atende bem! Ela veio aqui, a gente vai tratar ela com carinho! Eu posso te interromper antes? Porque eu tô com um pouquinho de sede! O chuca! Ah, dá um shot de chuca, né? Eu vou dar um shot de chuca, né? Dá um shot de chuca pra ela! Por favor, fique à vontade! Ah, obrigada, meu amor! Tá mesmo, né? Bebe um bocadinho! Deixa eu te falar, mulher! É... Eu tava fazendo com a unha... É acrigel, né? E eu fiquei pensando, na hora que tu vai fazer DJ, que tu toca lá, você não te incomoda? Nossa, a unha tu consegue praticar? A gente usa as pontas, né? Aham! Do dedo, não precisa colocar a unha, né? Mas você sabe do que eu tô falando? Eu tô falando da... da chuba de esqui! Uhum! Solta o som! Solta o som! Solta o som, DJ! Na hora que tu tá soltando o som, pra tu mesmo te dar prazer a ti próprio! É, então, a gente usa as pontinhas dos dedos quando, né? Mas eu tô bem tranquila ultimamente! Estou trabalhando muito! Entendi! Nossa, tem um gosto bem exótico, né? E doutora Tarani, e é na hora de limpar? Não gruda? Ah, eu prefiro lavar! Aham! Aham! Eu também! Joga uma água, um sabãozinho seca, né? Água sanitária! Água sanitária! E o que, amor? Deixa os dedos branquinhos! Uhum! Mulher, mas vai... vai... acho que não dá certo não! Já experimentou? Quando eu quero fazer francesinha, põe só a unha aqui, ó! Fica branquinha a ponta! Não, isso funciona! Fica lindo! Bebe mais! Bebe mais o suca! Tem um gosto bem exótico, né? Gostei! Gostou? Que bom! Ela que tava se ilusia por isso! Uhum! Lacta, vacilo e filus! Exatamente! Olha aqui, Odel! Depois de começar esse negócio de DJ, toca-toca, você já pegou algum famoso, bonitão? Não! Eu não fiquei com ninguém ainda! Uau! Não! Não! Dez meses! Caramba! Nossa, eu não consigo dez dias! É! É que eu tô trabalhando muito, tô empenhada nisso agora! Vai dar certo! Uma hora, Deus prepara alguém maravilhoso na minha vida! É! O Aroque! Tu conhece o Aroque pessoalmente? Quem? Ah! O Aroque! É! Eu o conheci num evento bem legal ele! Toca muito, né? Toca porque é cheiroso! Ele é cheiroso! Eu não cheirei ele! Não cheirei! Ele é casado, né? Cheira ruim! Cheira ruim mesmo! Ele pensando naquele bigode dele, sabia? Aquilo deve dar uma gostiquinha gostosa! Deve, né? É! Eu fiquei uma vez com um rapaz que tinha um, mas deu aquelas bolinhas vermelhas, sabe? Irritou meu rosto! Ui! Odeio! É! Eu não gosto não! Nossa! Eu só acho que enredou teu rosto! Nossa! Fica a minha chubaca, ó! Uma pipoquinha! Ah! Chubaca! Chubaca! O nome do salão é... É homenagem! Agora o problema do bigode também é o que ele carrega depois! Um dia eu fiquei com um homem... Falei, meu Deus! Você tá vendendo peixe? O cheiro... Não! Depois eu te explico! Depois eu te falo detalhes! Que horrível! Ela chegou chorando em casa nesse dia! Ficou no bigode! Ficou! Ficou no bigode! Ficou! Mãe, o cheiro ficou nas almofadas e tudo aqui em casa! Ai, que horror! Foi um horror, Brito! Você não lembra? Era melhor você ter dado um banho nele antes também, né? Foi nem nada! Ah! Ah! Foi antes de você! Foi! Foi depois de você que ele ficou com cheiro! Entendi! Sabe que eu queria aproveitar esse clima já de intimidade assim? Queria te falar que eu fiquei acompanhando a sua festa de aniversário! Ai, foi muito bom! Foi maravilhoso! Que festão, né? Eu não dormi nessa noite! Eu fiquei ali nos teus stories direto! Imagina! E tinha muito penetra na festa? Teve alguns! Ai, sempre! Mas eles entraram e eu deixei eles lá mesmo! E você viu se alguém penetrou em alguém lá na festa? Não, essa parte eu não vi! Eu vivi tanto, moleque! Eu vou te falar! Ai, imagina! Teve uma hora que eu não tava vendo mais nada! Ai, eu sei! Eu sou dessas! Esse ano você teria como me convidar? Teria! Sim! No ano passado foi bastante gente do salão que eu ia! Esse ano eu vou convidar vocês três! Ai, eu sei! Vai às três! Eu vou botar no meu schedule! Tem que comprar roupa também! Lá tem salão, tem tatuagem, tem piercing! Durante a festa? Durante a festa! A gente coloca tudo isso pra todo mundo se divertir! Eu nunca fui numa festa assim! É! No máximo tinha uma carrocinha de pipoca! É! Você pode me colocar no vipão? No vipão? É! Não sabe o que é vipão, mãe! Como é que você trabalha quando você vê? Você fala, ah! Por caridade! Vou te proporcionar! Como é que você rola? Bem! Nesse contexto que você falou, eu geralmente finge que o telefone tocou, que a minha mãe tá me ligando, que algo aconteceu e vou embora, meto o pé! Não! Ah, não sou obrigada! Não, é mesmo! Gente, olha que sacada isso! Eu só vou fazer isso agora! Um monte de tempo pra acontecer algo e quando acontecer ficar em depressão? Triste? É verdade! Não rola! Vou fazer nada pra agradar ninguém! Tá certa, querida! Tá certo! Eu gostei de você, Del! Tá certa! Gente, eu acho que esse shake não me fez bem! É! Como não, gente? Fiz com tanto carinho! Isso é uma receita que a gente aprendeu da Maíra Card, né mãe? E ele é ótimo porque ele é um produto super natural! Ele elimina todas as gorduras, os açúcares, as toxinas! As tripas! Aham! Ela dá força de água! Eu tô achando um cheiro estranho! Um cheiro? Brity! Não fez nada aí, né? Brity! 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 Você vê que cheiro é esse que você tá se referindo? Maicon! Pega um papel branco! Papel? Papel gênio! Papel gênio! Papel gênio? Ah, eu acho que não! Acho que ela deu uma borradinha! Será? Acabou, mãe! Ela vai ter que ficar cagada! O que é isso? Hum? Vocês usaram papel alumínio de açafrango no meu cabelo? Ó, foi minha mãe que mandou ela pegar no forno! Não, mas tudo tem uma explicação! Você veja, por exemplo, a pele da gordura do frango junto com o alumínio, junto com o cabelo, causa uma hidratação natural, é o que nós costumamos chamar de galetina! 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 Galetina, que a gente chama! Eu vou processar vocês! Não, pelo amor de Deus! Vem assim! Você tá na comunidade, não vai querer dar carteirada aqui não, tá bom? Nos veremos no tribunal! Veremos! Eu adoro juízes, amor! Eu trazer aqui os sete juízes! Devolve minha piranha! Eu senti a balança deles aqui, ó! Gente! Vai! 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 Se trata, garota! Dá minha cola! Eu estou sinistendo! Sentando em sambola! Dando do seu jeito! Entendi! Por que não aconteceu? Agora só! Devia ter feito isso na frente dela, pra ela se sentir homenageada! Brity! Fez as fotos? Ficha! Tudo aqui! Passa pra mim! Passa pra mim que eu já vou resolver aqui um negocinho! Vou ligar aqui rapidinho! Alô! Hallelujah! Rainha Matos! Michael Marrone Jackson falando! Tô com uma bomba pra tu! Abre teu inbox, gata! Ô... Michael... Fala pra ela que eu tô no The Masked Single! A minha mãe pediu pra falar que ela tá no The Masked Single! Fala que eu sou o Camelo! Ela é o... Ela é o Camela! Na verdade ela tá interpretando a pata do Camelo! A pata do Camelo! Fala! Exatamente! Fala pra ela! Beijo, Ivete! Se você puder mandar um beijo pra Ivete! Aí a Max, minha mãe mandou! Tá bom! Eu vou cantar a música que eu cantei lá! Não precisa gritar! Que ela tá ouvindo! Ela tá ali! Tá! Quer cantar? Fazendinha! Rendeu o conteúdo? Abriu a porta da Deolane! Não é tudo, gente? Olha lá aqui no meu chubancas! Tu já enviou pra ela? Tô te enviando ainda! Ai, o Maicon! É verdade! Desculpa! É que eu fiquei muito emocionada com a Deolane aqui hoje, rainha! Ai, ai!